Estamos aqui no canal do Paulo Barbosa, agradecemos o seu carinho, a sua atenção. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Também no Instagram, no Facebook, canal do Paulo Barbosa. Rádio Mais FM, 92,7 para 26 municípios, é muita coisa, né? E na Tombos Integração, nosso web rádio. Jefferson Renan, está aqui do meu lado, é um meio atacante do Tombense, que chegou para resolver. É um jogador que o presidente Lânio Gavioli apostou as fichas em você, e na verdade, no último jogo, foi que você conseguiu ganhar o troféu de melhor jogador em campo. Como você explica isso para o torcedor, para o ouvinte, o Jefferson Renan, que a gente esperava brilhar muito, e nessa partida parece que estava ensaboado. Então, como você vê isso? Nós vamos ter um Jefferson Renan como nesse último jogo, daqui para frente, para ser campeão. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Fico feliz por ganhar o melhor jogador em campo, mas também eu fico feliz pela equipe. Quando eu cheguei aqui no clube, fui muito bem recebido por todos. É um carinho enorme que eu tenho por todos aqueles que aqui estão, comissão técnica e jogadores. Então, esse é o Jefferson Renan, né? Esse Jefferson Renan que todo mundo conhece, acho que o presidente Lânio apostou totalmente a ficha em mim. E graças a Deus deu tudo certo aí, conseguimos o acesso e agora vamos em busca de ser campeão. Então, você fala, esse é o Jefferson Renan, ou seja, então antes você parece que ainda não tinha se adaptado 100%, ainda não estava no ápice do seu futebol. Esse futebol apresentado é o futebol do Jefferson Renan que foi contratado. É isso que você está querendo dizer? Isso aí. Esse é o Jefferson Renan que vai para cima, né? Ah, tá. Que parte para dentro. Parte para dentro dos adversários. Mas eu fico feliz, eu tenho a ajuda dos meus companheiros do dia a dia aqui no treinamento da comissão. Então, agora é pensar nesses dois jogos para ser campeão brasileiro. Eu, como narrador esportivo, às vezes quando eu esqueço o seu nome eu falo assim, um ensabuado. Você estava escorregando, driblando, driblando. E teve uma hora que você pega a bola, dribla todo mundo. Falei, caraca, esse cara vai fazer gol para botar placa aqui em tomos. Aí você chutou, pegou. Você pegou mal na bola ou você estava com muita vontade de fazer o gol? Naquela hora o zagueiro do Ipiranga deu um carrinho, né? Aham. Então, pegou no meu tornozelo, ficou meio inchado, roxo. Mas a vontade tanto de fazer o gol é que a gente entra em campo para fazer o gol, sair vitorioso. Mas o importante é que a nossa equipe já estava classificada. E agora é pensar nesses dois últimos jogos que temos contra Ituano. Um adversário dificílimo que temos pela frente. Mas totalmente focado na final. 28 anos, pernambucano, fez base no Fluminense, como todo grande e bom jogador desse futebol brasileiro. Jefferson veio do Norte, Nordeste, passou pelo Fluminense, está aqui no Tombense. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. Ganhado o Ituano. O Tombense fez coisas, fez proezas nesse campeonato. Ganhamos três fora. E o torcedor precisa, nós precisamos de um bom resultado em casa para fazer o segundo jogo fora. Mas o Tombense precisa de vitória dentro dos nossos domínios. Você acha que dá para a gente ganhar esse jogo em casa e levar alguns torcedores para Itu? Não, dá sim. Eu acho que a nossa equipe é muito qualificada. Tenho vários amigos que me ligam. É um parabéns. Tivemos muita chance nesse jogo agora contra o Ipiranga. Mas agora é focar no dia a dia. Focar no jogo contra o Ituano. Fazer um bom resultado dentro de casa. Sabemos que é uma equipe dificílima, que é o Ituano. Tenho vários companheiros do outro lado. Mas agora é focar mesmo. Fazer um bom resultado dentro de casa. E ir para lá e conquistar essa taça que Tombense merece. Ô Jefferson, a gente fala para 26 municípios, são muitas pessoas pela internet. Você, o microfone, fica à sua disposição para agradecer essa galera aí. Você viu como é que tinha gente no estádio? É, até gostoso depois do Covid, né? É isso aí. Queria agradecer, né? Primeiramente a todos que compareceram no estádio. Região aqui, vizinha aqui, Carangola, Poço de Úlculo e tantas outras regiões que tem. Então venha nos prestigiar nesse jogo de sábado. Vai ser uma grande final, um belíssimo futebol, né? E se Deus quiser, vamos sair vitoriosos dentro de campo. Tá certo. Esse é o Jefferson Renan, eu sou o Paulo Barbosa. E aí você, que é muito mais importante. Obrigado pelo carinho.